Obrigado meninas, obrigado Rede Jovem pela surpresa, foi lindo. Eu, sem mais delongas, quero começar essa última mensagem deste primeiro momento dessa série, nós já vimos que Jesus Cristo, Ele é o caminho, e Ele é Rodos, que Ele é a Letéia, Ele é a verdade, e hoje nós vamos ver porquê Jesus é Zoe, porquê Ele é a vida, eu queria que você abrisse a sua Bíblia por favor, em João, João 14, aumenta um pouquinho a luz, tem um pessoal aí que está meio, aí está bom, está bom moço, na minha versão diz o seguinte, em João 14, versículo 6, numa conversa entre Tomé e o nosso Senhor Jesus, Tomé estava preocupado para onde Jesus iria, e no versículo 5 Tomé pergunta, Senhor não sabemos para onde vai, como saber o caminho? Jesus então responde, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Deus obrigado por este momento, que vamos meditar na Tua Palavra, que nesses próximos 30 minutos Jesus, o Senhor fale conosco, e que essas verdades possam entrar no nosso coração e fazer morada, no nome do caminho, da verdade e da vida que eu oro, amém. Irmãos, eu, no primeiro, na primeira mensagem, nós vimos sobre o caminho, na segunda mensagem vimos sobre a verdade, e hoje nós vamos entender um pouco o porquê Jesus é a vida. Ontem, eu estava estudando em casa, acabou a marcha, nós fomos jantar, e nós chegamos em casa por volta das 11h30, meia-noite, não lembro bem, e eu fui para o escritório estudar, e eu comecei a escrafunchar as coisas, e se eu fizesse isso antes, eu não teria dormido 5 horas da manhã, mas eu comecei a entrar por um caminho que eu tinha que ir até o fim para descobrir tudo. Eu sei que não faz nenhum sentido nos seus ouvidos, e eu queria te pedir perdão, mas as palavras que eu vou ler agora, nós vamos ver daqui a pouco, e elas vão fazer sentido em instantes, o texto em grego diz assim, Ego, eimi, re, hodos, kai, re, aleteia, kai, re, zoe, oudeis, eshertai, pros, tom, patera, ei, me, de, emol. Quando você for à Grécia, essas palavras vão soar melhor nos seus ouvidos, quando nós estivemos na Grécia esse ano, as pessoas falavam isso, e eu ficava olhando, gente, que absurdo, como que eles aprenderam isso? É difícil. A vida que nós vamos ver hoje, o que nós vamos estudar e entender, é que a vida, ela tem o início lá em Gênesis, o princípio de tudo. Três tipos de vida são criados, por mais que apenas uma vida nós conheçamos. A vida é uma só para nós que falamos português, vida. É a definição na nossa língua, vida. Acabou. Quando você estuda, no grego, você percebe que os gregos definiam a vida em três palavras, palavras, estágios e de diferentes formas. As três diferentes formas dos gregos se comunicarem com essa palavra, começa com bios. que você provavelmente já usou bastante, que gera outras palavras na nossa língua, como biologia, biosfera. Bios fala de vida física. Bios fala de vida quantitativa. Em algumas passagens da Bíblia, bios fala de dinheiro, fala de bens, fala de pertences. A segunda é psiquê. Quem estuda psicologia, tem algum estudante de psicologia aqui? Um, tem outro? Três, quatro, cinco. Vocês podem ver que o símbolo do curso de vocês é um tridentezinho, não é? É a letra para ps, 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 de psiquê. A última, que nós vamos ver, é o que Jesus fala de si. Ele fala que ele é zoe. Zoe é vida plena em Deus. Quando nós, e todos já devem saber disso, vemos um pouco sobre o grego, e nós vamos falar um pouco disso para entender o que Jesus falou, porque Jesus estava se comunicando com aquele mundo. E eu gosto da palavra de Deus por isso, porque ela se comunica temporal e atemporalmente, em todo o tempo. Quando nós vemos a palavra amor na nossa língua, nós só temos uma palavra e acabou. Eu amo hambúrguer. E aí você usa a mesma palavra para dizer para a sua mãe. Eu amo minha mãe. Olha que loucura. E aí você usa a mesma palavra para dizer, eu amo Deus. E tem gente que ama o cachorro. Tem gente que ama ficar sentado, porque tem perigo de ficar em pé. Tem gente que ama dormir. Tem gente que ama a cama. Tem gente que ama o travesseiro. Tem gente que ama Netflix. Netflix é legal, né? É quase um amor mesmo. Mas o grego também tem três palavras para amor. Você já conhece. Ágape, Filéu e Eros. Ágape fala de um amor para coisas intangíveis. Nós agapamos a Deus. Ágape é um amor grandioso. Eu Filéu a Filipe. Eu amo Filipe com amor de irmão. Eu amo minha mãe com amor Filéu. Então, eu não diria, eu amo minha mãe. Eu Filéu, minha mãe. Quando eu digo que eu amo a minha esposa, então, você usa a palavra Eros. Eu, Eros. É uma palavra de amor para marido e mulher, para o casal. Porque nisso consiste sexo. Então, é Eros. E é interessante porque cada palavra, muitas das palavras que nós vemos, tem um Deus por trás disso. E lá na frente nós vamos ver que Jesus vence tudo dizendo que Ele é Zoe. A vida começou nos céus. Antes que Bios existisse, havia Zoe nos céus. Havia uma vida abundante nos céus e eterna. Antes que nós pudéssemos entoar qualquer cântico, os anjos e os querubins já cantavam músicas que jamais conseguiríamos cantar. Porque nós não conhecemos. Antes que a vida existisse na Terra e no Cosmos, nos céus, já havia vida. A vida não é de agora. A vida não começou hoje. Mas é possível que para algumas pessoas, Zoe comece hoje. Enquanto no estado de Bios e Psiquê que somos, carecemos da vida de Deus, que é Zoe. Antes do mundo, a palavra de Deus já existia. E através dela, os mundos foram criados. Deus criou tudo com a palavra. Ele disse, haja luz. E houve luz. E a luz existiu antes dos luminários. Isso é interessante. Não sei se você já percebeu a ordem das coisas. Deus disse, haja luz. Eu não vou criar as coisas no escuro. Então, ilumina aí. E fez-se luz. Então, ele cria os luminários. E ele divide dia e noite. E ele faz os animais. Ele faz os vegetais. Ele faz as plantas. Ele divide os mares. Ele faz o seco. Ele faz o molhado. Ele faz o peixe. Ele faz tudo. Por último. Ele faz o homem. E a Bíblia fala que Deus fez o homem do pó da terra. Os elementos que existiam na terra, Deus usou e nos criou. A Bíblia fala que Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Então, Deus pegou o homem e ele fez bios. Certo? Ele fez carne. Ele fez soma. E ele deu ao homem, psique. Para o homem pensar. É a alma do homem. Então, Deus chegou. Levantou o homem e ele fez. Ruá, em hebraico. Que é zoe. Ele deu a sua vida para o homem. Então, o homem respira. O homem, então, vive momentos gloriosos. No jardim com Eva. E ele tem um relacionamento íntimo com Deus. Porque ele tinha nele zoe. Ele, então. Envenenado por Satanás. Peca. E eu quero dizer aqui. Desconstruir algo. O pecado de Adão não foi sexual. Existe uma linha teológica que nós não acreditamos. Que diz que o homem fez sexo com a mulher. E foi isso. Eu não entendo isso. Deus criou o sexo para o homem. E para o casal. Deus criou o sexo para o Eros. E não para o filéu. Então, não existe sexo entre amigos. Entende? Só existe sexo entre casal casado. Eu não tenho medo de falar de sexo. Sexo para mim é uma benção. Levita aí. Sem número de série. E sem ser idêntico ao outro. Deus criou o homem. O homem peca. Deus, então, fala. Você pecou e me envergonhou. E isso vai fazer com que você perca Zoe. Deus, então, deixa que o homem saia do jardim. E às suas próprias custas, ele vai viver. Com bios e psiquê. O pecado foi tão forte, foi tão grande e desestrutural. Que toda a criação foi desestruturada. Eu estava pensando esses dias. E vendo programa de animais. Eu gosto muito de ver programa de animais. E lá estavam os animais. Eu não sei se você já viu. Aqueles pássaros que saem lá do Canadá. Vem para a África. Vai para não sei aonde. Para a China e roda o mundo. Comendo. Viajando. Eles fazem isso para se alimentar. Está aqui o meu veterinário. É verdade isso? Eles viajam para se alimentar. Para se reproduzir. Para fugir das estações. Para que tudo tenha perfeito. Na verdade, isso é uma adaptação. A saída perfeita do jardim. Ninguém precisava migrar do jardim para outro lugar. Porque o jardim era perfeito. Zoe estava lá no jardim. Bios e Psyche e Zoe se faziam perfeitos. Naquele lugar perfeito. Nenhum pássaro precisava viajar para procurar alimento. Porque tudo estava ali. Tudo era perfeito. Até o pecado entrar nisso. Nós lemos em Salmos. Em Salmos 8, versículo 5. Ele diz o seguinte. Pouco menor o fizeste do que os anjos. E de glória e de honra o coroar. E de glória e de glória e de glória. Esses três tipos de vida. Para mim são muito interessantes. Primeiro é bios. Bios é vida diária. Bios são os bens materiais. São propriedades. É a vida física. Há um texto que fala e usa essa palavra. Em Lucas 8, versículo 14. Você não precisa abrir. Mas é só para você saber que todas essas palavras estão na Bíblia. Há uma parábola do semeador. E no versículo 14 diz assim. A parte que caiu entre os espinhos. São os que ouviram ir. Indo o seu caminho. São sufocados pelos cuidados. Riquezas e deleites desta vida. Essa vida aqui é bios. E não dão fruto com perfeição. É interessante porque Jesus ele era judeu. Ele era israelita. Mas a língua dominante era o grego. Apesar de ser Roma que estava dominando o território. A cultura dominante era grega. E é como hoje nós todos falamos inglês. Amém? Amém? Todo mundo fala inglês porque é a língua da edação dominante. Outra hora foi francês. Eu não sei se algum pai de vocês, ou tio, ou alguém mais velho na sua família, já estudou francês porque era a língua dominante na época. Então, o inglês, na verdade, é um pouco mais recente para todo mundo. Quem sabe um dia vai ser o xinglinguês. Que é a língua do xinglingu, que é chinês, que é mandarim. Traduzindo, né? Eu não sei onde eu fui, que todo mundo foi na Coreia do Sul. Todo mundo falava xinglinguês, eu não entendia nada. Eu falava inglês com eles, eles também não entendiam nada. E vários pratos vieram errados quando a gente pedia comida. Bios, então, é aquilo que nós somos. É a carne. É o físico. Psique é a alma. São as emoções. São os sentimentos. E esqueça aquela música. Tá rolando. Esqueça isso. Isso já passou. A gente tá em outra vida agora. Não rola muito tempo. Não rola. Olha o que o doutor Wilbur. Wilbur, Grint e Frederic Dunker. São os autores do livro que eu uso de... O meu léxico. De grego. Ele diz o seguinte. Frequentemente, é impossível traçar limites claros e definidos entre os significados desta multifacetada palavra que é psique. Então, os doutores de hoje não conseguem expressar exatamente o que é psique. Como eles usavam aquela palavra. Nós aqui vamos usar como eles usam. Que é a alma. São as emoções. A Bíblia traz essa palavra física e anímica. Por quê? Anímica. Eu não sei se você já ouviu essa palavra anímica. Anímica vem do grego também. Anime. E eu não sei se você já viu aqueles desenhos anime. Sabe? Anime. Que é japonês. Que vem de uma palavra japonesa anime também. Que tem o mesmo sentido. Então, a palavra almática que muitas pessoas usam, ela não existe. No português não existe. Se você procurar no dicionário a palavra almática, ela não existe, nunca existiu. É só uma expressão de linguagem que a gente usa para tentar falar anímico. Almático é mais bonito que anímico, há de se convir. Mas o certo é anímico. Então, essa palavra psique, ela é tanto usada para o físico quanto para a alma. Em João 10, 11, um versículo muito conhecido por todos nós, diz o seguinte. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. A vida que o pastor dá nesse texto é psique. Então, pode ser tanto o físico quanto as suas emoções, os seus sentimentos. O pastor, ele se esforça. Ele dá vida a ponto de dar as suas emoções, a sua alma e tudo o que ele é pelas suas ovelhas. Interessante isso, não é? Jesus disse que daria a sua psique por nós. Ele também disse que daria a bios. E ele deu. Quando Jesus sente dor, ele sente na bios e ativa na psique. Está aqui o meu médico por aí. Eu gosto de... Aqui é legal, né? Cada lado tem alguém que vai corroborando o que eu vou falando. Jesus nunca disse que perderia a Zoe. Por quê? A Zoe, ela é eterna. Zoe não se acaba. Não importa o que aconteça neste mundo, Zoe permanecerá. Porque Zoe é o próprio Deus. Deus é Zoe. Em Mateus 6, versículo 25, diz o seguinte. Por isso vos digo. Não estejais ansiosos quanto a vossa vida, psique. Pelo que é a vez de comer ou pelo que é a vez de beber. Nem quanto ao vosso corpo, pelo que é a vez de vestir. Não é a vida, psique. Mais do que o alimento e o corpo. Mais do que o vestiário. O que aconteceu com a minha voz? Enlataram ela, né? Eu estou bem robóticozão, né? Jesus, então, ele responde a Tomé de uma forma absurda. Tomé pergunta. Qual é o odós? Qual é o caminho? Ele fala. Eu sou o caminho. Não importa para onde você vai, eu sou o caminho. Não importa o que esteja acontecendo, eu sou a letéia. Eu sou a verdade. Não importa em que nível esteja. Eu sou Zoe. Zoe é a única forma grega de vida que pode salvar a psique e a bios. É interessante porque para cada tipo de vida tem um tipo de morte. Em grego. Sabia? Eu não sei se você já leu na Bíblia sobre necromancia. Ou se você já ouviu essa palavra, necromancia. A necromancia é a adoração aos mortos. A invocação dos mortos. Para bios, a morte é necros. Por isso que tem aquela palavra necrose. Por isso que tem aquela palavra necropsia. Que é a análise do necros. É observar. Olha o que aqui é necropsia. Necro é morte e ópsis é visão. Então, é a observação do porquê que esse rapaz morreu. Vamos observá-lo. Abre ele. Abre o bichinho e vê o que aconteceu. Aqui, essa criatura aqui, o meu médico. Eu estou parado e ele fala assim. Passou esse vídeo aqui. O cara com a cabeça aberta. Eu não quero ver isso. Eu não quero ver essa bíblia aberta na minha frente, pelo amor de Deus. Os gregos, eles eram meio malucos. Olha só. Para a vida psique, tem duas mortes. A morte apetanen e a morte thanatos. Psique era uma deusa grega da alma. Era a deusa que controlava a psique das pessoas. É interessante isso. Porque quando Jesus diz. Eu sou Zoe. Ele também diz que ele é a vida eterna. No grego. Existe uma outra palavra para mundo dos mortos. Que é Hades. Hades, na Bíblia, é traduzida como inferno. O Hades é inferno. É diferente de Seol, no hebraico. Seol é só o mundo onde as pessoas estão mortas. Hades é o inferno mesmo. Apocalipse 1. Apocalipse, capítulo 1, versículo 17 ao 19, diz o seguinte. João, este João, este João bonitinho, amado do Senhor, que deitava no peito dele e o Senhor o acariciava. É o seguinte. João velho, preso em Pátimos. Totalmente crente. É interessante isso. Eu queria fazer um adendo aqui. João estava preso em Pátimos, com centenas de malfeitores. Ele entendia que, ele estando preso, Jesus continuava sendo o seu caminho. E Jesus continuava sendo para ele a verdade. A outra tradução que eu gosto de Aleteia é realidade. Ele entendia que a realidade dele era Jesus Cristo. Então, aquela prisão momentânea não era a realidade do seu espírito. A realidade dele era Zoe, era os céus. Então, aquilo não o preocupava. Ele estava preso, mas estava feliz, estava tranquilo. Ele estava tão conectado com Deus, que Deus o elevou e deu uma visão para ele. E Jesus fala com ele nessa visão. Ele diz o seguinte. E eu, quando o vi cair dos céus... Perdão. E eu, quando o vi, caia aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me. Isso é João desmaiado. E ele vendo Jesus com a mão direita sobre ele, falando assim. Não temas. Olha que coisa linda. Não temas. Eu sou o primeiro e o último. E o que vivo e fui morto. Mas, eis aqui, estou vivo para todo o sempre. Amém. E ele continua. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto e as que são e as que depois dessas hão de acontecer. Apocalipse se inicia com isso. São os primeiros 20 versículos. Diz isso. Mas, olha esse versículo aqui. A parte B do versículo 18 diz. E tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus estava dizendo, sabe o quê? Para Bios, eu sou a ressurreição. Então, Jesus ressuscita a Lázaro, que é seu amigo. A Bios de Lázaro estava desgastada, estava deteriorada. Já fazia quatro dias que Lázaro estava enterrado. Ele estava morto, fedendo. A psique de Lázaro estava morta. Mas, Jesus é a Zoe. Zoe é a única coisa que consegue ressuscitar a psique e Bios. Porque é a eternidade. É o poder de Deus manifesto. Para a psique, para as doenças da alma. E as doenças da alma, você coloca depressão. Pânico. Medo de não sei o quê. São doenças da psique. Jesus é a cura para a psique. E então ele diz, eu sou Zoe. E eu tenho as chaves do Hades, que é o inferno. Porque a palavra aqui, inferno, no versículo 18 do capítulo 1º de Apocalipse, é Hades. Ele diz, eu tenho as chaves da psique e as chaves do Hades. Eu sou a vida. Jesus destrói tudo aquilo que foi tramado no inferno. E nos leva para os céus. Porque ele diz que ele é o único destino para a Zoe. É interessante que quando Adão estava vivo, ele era Bios. E ele tinha psique. E ele continha, porque Deus compartilhou com ele, a Zoe. O seu espírito. A sua presença. Quando Jesus, ele vem à terra, ele se encarna. Então, ele é o oposto de Adão. Jesus é Zoe e ele contém Bios e psique. Totalmente diferente do que nós somos. Totalmente diferente. Quando Jesus fala para Tomé. Eu sou Zoe. Ele nos convida. Ele diz, olha, através de mim. Aquilo que foi perdido no Éden. É recuperado em mim. Eu me torno a vida que você tanto procura. É interessante como a psique, a nossa alma, as nossas emoções, é a coisa que mais trai a gente. Autossabotagem o dia inteiro. E aí, a psique domina a Bios para cometer os crimes. Já percebeu? Os sentimentos surgem e a psique, ela usa o corpo para fazer aquilo que ela quer. Surgem os desejos sexuais, as pulsões sexuais, a psicanálise chama. As pulsões sexuais são aqueles desejos absurdos. E aí, o que você faz? O que a psique faz? Ela usa o seu corpo. Lá vai no seu corpinho, ó. Ah, me usa aqui. Usa o meu corpinho. É a psique é que usa Bios. Isso acontece quando você é solteiro, quando a Zoe não está na sua vida. Porque a única coisa que consegue controlar a psique e a Bios é a Zoe, porque é Jesus Cristo. Jesus é o único que consegue controlar tanto a sua alma, quanto o seu corpo, e evitar que você faça as besteiras da sua vida. Isso é fantástico. Jesus, então, ele vence a deusa psique, e ele vence o porão do inferno, que é Hades, e é também um deus. Tanatos é filho de Hades. Tanatos é a própria morte personificada. Ele é a pessoa que mata. E Hades é a pessoa que recebe no inferno a alma das pessoas. Isso é a lenda grega. Mas é interessante porque Jesus, usando essas palavras, ele derrota tudo isso numa tacada só. Eu sou Zoe. Eu sou a vida eterna. Não há outra resposta pra nós. Não existe nada. Não importa a língua que você fale. Não importa se você conheça grego ou não. Jesus Cristo é a única solução pra sua vida. Eu achei interessante tudo isso que eu li, que eu estudei, que eu fiquei quebrando a minha cabeça. Mas é a palavra de Deus. Se eu soubesse grego, eu não ia ter ficado até cinco horas da manhã. Eu ia ler e ia entender mais rápido as coisas. Os dois primeiros tipos de vida que nós vimos falar da vida na Terra. Bios e psique. Quando você estuda a biologia, você estuda a bios. Os animais, as plantas. Tudo aquilo que tem vida tem bios. Mas nem tudo tem psique. Nós temos psique. Os animais, não. Os animais, eles são quase uma pré-programação da natureza. Eles fazem as coisas previsíveis. Eles comem, eles dormem. E eles viajam pra procurar comida. E eles fazem sexo no tempo certo. Olha que interessante. Eles fazem sexo no tempo certo. Tem um negócio que você talvez não saiba. Tem um negócio chamado o cio. Que tem gente que parece que está a vida inteira nisso. Tem o cio. Que os animais entram pra reprodução. Você não vê os bichos sendo tarados por aí. Tem um tempo certo. Deus estabeleceu um tempo certo pra isso também na nossa vida. Por mais que você não acredite. O tempo certo de fazer sexo pro cristão. Se chama casamento. Esse é o tempo certo. Se você faz isso antes. Você está naturalmente dizendo. Eu não quero conta com Zoe. Eu só quero agradar a minha bios e a minha psique. É interessante isso. Mas nós somos os seres mais pervertidos da face da terra. O ser humano. Os animais nem precisam ter uma psique, uma alma pra isso. Eles seguem a programação que Deus deu pra eles. É impossível viver bios e não viver necros. É impossível. Todo mundo vai morrer um dia. É impossível viver psique e não viver depois thanatos. Que é a morte da psique. Mas sabe o que é que é que é mais interessante? É impossível viver Zoe e depois ir para o Hades. É impossível que você conheça a Deus verdadeiramente e vá para o inferno. Porque Zoe, a vida de Deus, é a única coisa que nos mantém nos caminhos do céu. Zoe começa aqui e começa agora. Agora, a eternidade se inicia a partir do momento que você entende quem é Deus e tem um relacionamento sincero com Ele. Quando a vida de Deus estiver na sua vida, quando Zoe controlar a sua vida, psique e bios serão apenas coadjuvantes. Quando o Espírito Santo de Deus controlar a sua vida, a sua alma e o seu corpo farão aquilo que o Espírito Santo quer. E não o contrário. Eu queria que a banda subisse, por favor. Três palavras para definir Zoe. Interessante que eu falei com o mestre Jorge, que eu ia fazer essa série de mensagens. E ele falou assim. Você vai ter que pesquisar muito para falar uma palavra só em cada mensagem, né? Falei, não, está para mim, pode deixar. Eu vou conseguir. A última palavra mais interessante que eu acho nesse texto é eshertai. Jesus fala... Jesus fala... Cai... Odeis eshertai... Ninguém vem. Jesus não disse ninguém vai ao Pai. Você viu que interessante isso? Jesus não disse ninguém poderá chegar até o Pai. Ele disse ninguém... Ou melhor... Ou melhor... Odeis eshertai... Prostom patera... Pai patera... Patera... Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Porque ele e o Pai são um. O único caminho para você chegar até Deus é Jesus. Não existe outra pessoa que você tenha que pedir nada. Se você for pedir alguma coisa, peça para Jesus. Ele é o próprio Pai. Ele é o próprio Deus. Eshertai... Quer dizer... Vir diante de... Se apresentar diante de... Ninguém vem diante do Pai, a não ser por mim. Eu sou o Pai. E essa trindade santa... A gente estuda numa outra oportunidade. Eu queria que você ficasse de pé, por favor. Eu queria que nós cantássemos essa música com força, com verdade, entendendo o que ela diz. E agradecendo a Deus pelo que a palavra dele falou conosco hoje. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria de ir. Vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vós conhecereis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade, eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crer em mim, obras maiores fará. Me A Amareis verdadeiramente Guardareis os meus mandamentos E rogarei ao Pai E Ele vos dará o Consolador O Espírito da verdade Que o mundo não pode receber Mas Ele habita em vós E estará em vós pra sempre Aquele que tem os meus mandamentos E os guarda Esse é o que me ama E se alguém me amar Será amado por meu Pai Eu também o amarei E me manifestarei A Ele A Ele Quero te amar mais, Senhor Quero te amar mais, Senhor Eu quero, eu quero te amar Mais e mais e mais Quero te amar mais, Senhor Quero te amar mais Quero te amar mais, Senhor Quero te amar mais, Senhor Quero te amar mais, mais e mais Quero te amar mais, Senhor Quero te amar mais, Senhor Quero te amar mais, Senhor Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero Feche os seus olhos O Espírito Santo de Deus está aqui Eu acredito e sinto a sua presença Você que já entende quem é Deus Você que já conhece o Senhor Acredita, entende e desfruta do poder do Espírito Santo Eu quero que você comece a orar agora Eu quero que você ore Ore alto Ore para que o Senhor se manifeste em nosso meio Ore para que o Espírito Santo de Deus faça a sua boa obra em nosso meio Ore para que o Senhor se manifeste naqueles que precisam de Zoe Naqueles que ainda tem vida num plano que é pequeno É bios, é psique Todo aquele que precisa de Zoe tem uma vida incompleta Qualquer pessoa que não tem um relacionamento com Deus tem uma vida incompleta Espírito Santo Eu acredito no Senhor e na Tua obra Que a Tua vontade seja feita No nome de Jesus Eu quero que você repita essa oração comigo Deus Eu entendi que a minha vida é limitada É pequena ainda Eu quero desfrutar Da vida de Deus Da Zoe De tudo aquilo Que Deus tem Para mim Eu entendi a palavra E eu quero Zoe Na minha vida Eu quero Jesus Na minha vida Para que a minha vida Seja completa É no nome de Jesus Que eu oro Amém Com os olhos fechados Quem foi a pessoa Que hoje nos visita talvez Que pela primeira vez Que pela primeira vez fez essa oração E entendeu que você carece de Deus Que você precisa de Deus Para que a sua vida seja perfeita Levante a sua mão Dá um tchau assim para mim Amém Amém Eu queria pedir algo Você que entendeu Que você precisa de Deus Para que a sua vida seja completa Você que entendeu Que você precisa De Zoe Para viver a sua vida Que você viesse até aqui Eu quero Eu quero poder orar contigo Todos estão com os olhos fechados E ninguém vai ver você vindo Vem aqui perto de mim Eu quero orar com você Eu quero te conhecer Vai ser uma alegria para mim isso Pode subir até aqui Felipe, tira o meu O púlpito daqui, por favor Obrigado Pode vir mais pra cá Enquanto eu estudava na madrugada Eu entendi que não basta ser Só corpo e alma Eu preciso que o meu espírito Seja vivo O meu espírito só é vivo Quando Deus está com ele Porque Deus é a vida Através de Deus Todas as coisas ganharam vida Através da palavra dele Quando nós entendemos Que Deus é vida E Deus é patera Deus é pai Ele nos faz pertencer A uma família Nós então fazemos parte De algo maior Do que nós somos sozinhos E nós fazemos parte De um ajuntamento maravilhoso Hoje vocês se tornam meus irmãos Porque vocês entenderam Quem é Deus Assim como eu entendi Quando eu tinha sete anos de idade Quando nós entendemos isso Nós ganhamos uma família E se não fosse pedir demais Eu queria que vocês olhassem Ao redor de vocês Atrás de vocês A nova família que vocês ganharam Levante sua mão pra cá Nós vamos orar Deus obrigado por estes novos irmãos Que recebem hoje Zoem Recebem a vida Que é Jesus Cristo E fazem parte Dessa família maravilhosa Senhor Que é o teu corpo Que é a igreja Obrigado por este momento gostoso Senhor Em que entendemos um pouco mais A tua palavra E quem é o Senhor Obrigado por essas vidas Que entenderam Quem é o Senhor E decidiram que Jesus é o caminho É a verdade E é a vida delas Que eles se sintam Bem-vindos em nosso meio Que eles se sintam Amados por nós Assim como o Senhor Os ama Que o Senhor Que o Senhor nos ajude A colocá-los sempre no teu caminho Entender a tua verdade E entender a tua verdade E participar da tua vida Obrigado por este momento glorioso Em que novas vidas Fazem parte dos céus É no nome de Jesus Cristo É no nome de Jesus Cristo Aquele que é o caminho Aquele que é a verdade Aquele que é a vida Que eu oro Amém 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 Graças a Deus Aplausos Aplausos Este é o último sábado Até a nossa conferência Sábado Sexta-feira Perdão Dezenove e trinta Nós temos A nossa primeira Administração aqui Dezenove e trinta Sábado pela manhã Às dez horas Aqui E no sábado Às dezenove horas Ok? Compre os produtos No nome de Jesus Compra Compra Como vai comprando Deus no nome de Jesus Eu te agradeço Por este culto Por esta reunião maravilhosa Em que teu nome Foi proclamado A tua verdade Foi exposta Senhor E nós vamos sair Cheios da tua verdade Obrigado pelas vidas Obrigado Senhor Porque a tua família Tem crescido E eu sei que o Senhor Tem estado feliz com isso Que o Senhor Nos leve em paz Aos nossos lares Nos protegendo nos caminhos E abençoando A nossa semana É no nome de Jesus Que eu oro Amém 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 Nos abençoe vocês Até sexta Se me amares Verdadeiramente Guarda